Música JB, chegou o dia das nossas dicas de cinema aqui no seu programa e hoje começamos falando de um terror produzido por Oren Pelley, criador de atividade paranormal. O longa Chernobyl se passa em Pripyat, cidade onde moravam os trabalhadores, os operários da usina homônima, que ficou famosa pelo acidente nuclear em 85. Pois é, o governo soviético da época totalizou ali um número de 15 mil mortos a partir dessa tragédia. Vamos conferir o trailer. Seis jovens turistas resolvem fazer um passeio diferente para fugir da mesmice. Ignorando todos os avisos de perigo, eles vão até a cidade de Pripyat, que há 25 anos foi devastada pelo acidente nuclear de Chernobyl. Depois de uma volta pelo local, eles percebem que seres estranhos estão acompanhando o grupo. Ao notar que não estão sozinhos, coisas aterrorizantes acontecem. Nós devemos ir agora, vai ficar tarde. O vírus tem sido destruído. Entrou na tóquica Pripyat. O vírus tem que saber. Você ouviu isso? Isso parece um bebê. Você está em casa aqui? Oh, meu Deus. Vamos, 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 vamos! Foi isso um animal? Foi algo mais outro. Vamos, vamos. Vamos, vamos! Vamos! Vamos encontrar ele. Vamos lá? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, vamos, vamos. Terror não é minha praia. E só de assistir o trailer já dá aquele frio na espinha, gente. Vamos mudar então o clima e passar para a nossa segunda dica. Ao lado de estrelas hollywoodianas, o diretor brasileiro Walter Salles comanda o filme Pé na Estrada. O longa foi produzido por Francis Ford Coppola e levou sete anos para ser gestado. Ele foi baseado no best-seller e símbolo da contracultura On the Road Pé na Estrada, escrito por Jack Kerouac nos anos 50. Nova York, Estados Unidos. Cell Paradise é um aspirante a escritor que acaba perdendo o pai. Ao conhecer Dean Moriarty, ele é apresentado a um mundo até então desconhecido de libertinagem e drogas. Logo, eles se tornam grandes amigas, dividindo a parceria com a jovem Mary Lou, interpretada por Kristen Stewart, que é apaixonada por Dean. Os três viajam pelas estradas do interior do país, sempre dispostos a fugir de uma vida monótona e cheia de regras. Dean não sente responsabilidade para os outros. O reino dá a todos um bom tempo apenas para se morrer. O reino dá-se alusões. Cri. Eu nunca quero ver você de novo. Eu não sei o que está errado comigo. Eu faço essas coisas malas e eu penso em todas essas coisas. Você sabe que eu estou partidão? E eu falo depois, como sempre, como eu tenho feito a minha vida, após as pessoas que me interessam. As pessoas que me interessam são as malas. As pessoas que são malas para viver, malas para falar, desejando tudo ao mesmo tempo. As pessoas que nunca se desculpem ou falam uma coisa comum, mas se desculpem, se desculpem, se desculpem, se desculpem, se desculpem, se desculpem. E que orgulho de Walter Salles, hein, gente? O diretor brasileiro vem sendo elogiado pelo mundo afora e já comandou os longas Central do Brasil, Linha de Passe e Diários de Motocicleta. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Mas antes de finalizarmos as dicas de cinema, eu quero que vocês assistam o trecho de Diários de Motocicleta, um belo trabalho desse diretor. O que mais eles foram, o que mais puderam sentir o mundo mudando. Ou talvez, foi eles. A Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto